Tendo uma... Esqueci o nome, cara. Por isso que eu falo. Eu via também. Esse último agora é o negócio. Na internet não é tão, não. Agora na televisão é mais quem tem pacote. Quem tem pacote, quem não tem? Quem não tem não vê. Eu não via. Eu só fui ver porque tinha pacote na minha televisão. Por acaso ainda via minha madrasta pagava. Você não via pela internet? Porque a internet tinha que pagar também. É? Tinha que pagar? Tinha. 20 reais. Sabe como que a minha madrasta tinha tão viciada? Passei a vir por causa dela. Porque ela ia pra rua. Quando ela chegava, ela já ligava. E já tava já no ao vivo, já. No outro lá. Esse último agora. A minha amiga disse, essa que é viciada, assim. Realiza a do outro. Que às vezes tinha uma briga. Olha só o que ela me falou. Tinha uma briga. Só que às vezes, tipo assim, ó. Se a pessoa tivesse... Se tu fosse o bonzinho até então das edições. Ela falava que aparecia a briga lá. A parte que tu tava por cima. Só que não aparecia a filha da putice que tu fez antes. E ela, tipo, sabia descrever todo mundo. Bem mais. Entendeu? Do que passava. Então. Quem tá vendo 24 horas tá ligado agora. Quando tu sai com o bonzinho? Olha, quem tá vindo como... Na história. Passei naquela época. Não, eu vou ter tempo. Ficou. Ó, quem tá vendo 24 horas... Eu nunca vim na hora. Eu não vim na hora. Vim que sabe quem é quem. Agora, quem tá vindo nas edições pode tá, tipo, meio que tendo outra visão. Entendeu? Porque lá em casa, assim, ó. Minha mãe tão viciada em... Que eu tinha, ó. Tinha aqui, na televisão da sala. Da saleta. Do quarto. E do meu quarto. Eram quatro pontos. Porra. Ó, tua mãe, esse é daquelas que foi assim, ó. É também daquelas que votam também? Porra. Sério? Às vezes a conta veio 3 mil reais. Putz. Só de... Sério? Porra. Ô, quantas mães do Thiago devem existir no Brasil? Milhares. Tu acha? Porque minha mãe não é assim. Minha mãe nem vê. Não tem noção. Minha avó não sabia nem o que era isso. Minha mãe nem ligada. Mas a cada uma pessoa que não sabe o que é isso, tem sim o que sabe. Minha madrugia eu sabia, mas era da vida. Tá vendo? Meu pai... Meu pai não gostava muito não. Meu pai não deve estar nem me vendo. Ele não vê nem meus DVD, quanto mais é meu aqui. Ele tinha um monte de senhora de mim. Negócio de biquílio, essas coisas assim. Nossa, ele deve estar horrorizado. Os amigos dele já estão zoando, ele é beça. Por que assim? Isso, você vê meu pai e você vai falar. Tiago, meu pai é assim igual... Isso, meu pai é igualzinho, assim, o Thiago. Ele não é... Ele tem... Meu pai que é bom pro gasto. Ele tem 33, 34. 33, 34 anos, meu pai. Eis, ele é mais forte do que o Thiago. Mais definido do que o Thiago. Tem roxinho assim, ó. Juro, Thiago. Juro, Thiago. Juro, ó. Ai, pai, pro fudido. Sério, ele tem... Thiago, ele tem roxo de novinho. Isso, pra você ver. Não, Thiago, ele tem mais... Porque você tem barba, então você tem... Agora você é mais velho. Thiago, quando eu saio com ele na rua... Não, eu juro. Quando eu saio com ele na rua, todo mundo sabe que ele era meu namorado. Ah, o Galinho, que é muito engraçado. Eu vou te largar de mão. Quando você foi conhecer ele. Olha, quando esse aqui foi conhecer ele. Nossa, ele trancou. Ele ficou... Carinha, eu vou pensar que seu pai não fosse assim. Que ele chama ele de pai. Aquele que me registrou, me criou, sabe? Me criou até certa uma idade. E sempre me treteve como filho. Então eu chamei de pai. Daí... Mas ele é pai das minhas irmãs. O Thiago, daí ele ficou tudo mal. E ele, não, vamos assim. Minha amiga fala... Nossa, o pai é bonito. Minha madrasta sente o maior ciúme dele. Ele é muito bonito, muito, muito. E ele tem vários amigos assim. Então, conforme eu já dançava, os amigos dele já falavam. Nossa, que tua filha, não sei o quê. Agora, imagina. Eu aqui no reality. De biquíni. Biquíni, malhando ali também. Nossa. O povo deve estar encarnando nele. E ele fica de cara. Fica. Aí, quando ele via alguma coisa eu dançando, ele já saía da sala. Eu passava com um programa, assim. Ele via. Daí ele... Ah, não vou ver mais isso, não. Ele saía. Que seu nome. Mas eu adoro ele. Muito bom. Estou a conhecer. Mas onde a gente está discutindo isso? Quantas pessoas devem estar... A gente está vendo isso aqui. Eu pensei que eu estava falando mais de uma. Eu falei, Dutinho. Isso aqui é milhões. Dutinho, isso aqui é milhões. Dutinho, eu tinha que falar uma. Leu, Dutinho. Um. Será que é mais de uma? Ele falou uma milha. Não é uma milha, mas aí eu disse que ele falou uma, foi a gente morreu indo. Com certeza, tipo, tem milhões de pessoas. Tem vendo, tem vendo. Gente, amanhã já é domingo. Depois é segunda. É ano novo. Né, porra. Gente, vamos ficar felizes. Por mais que a gente não queira, não é aqui, que a gente... Não, a gente vai dar vida na festa. Vai ter que estar. Ô, Thiago, ô, Izzy, não vamos sair da pista, tá? Vamos sair da pista. Olha, pô, Deus. Por deixar a gente, ele ia até clarear, né? Que a gente pode deitar. Imagina, todo mundo doidão deitar na beira da piscina. Finge que é a praia. Acordar ali, com aquele som na cara. Não, será que como é que a gente está? Tipo, há um mês atrás eu estava tudo animado. Há um mês agora que está... Que porra. Caindo. Uh! Amigo, vamos aproveitar o março, que pode ser a nossa última festa. Quanto minha, quanto sua. O minha. Tu também. Vito também. Nós quatro, aproveitamos o março. Pode ser a nossa última festa. Nós quatro, pode ser a última. E pior que nem eu deve pensar assim, ah, esses irmãos estão chorando. Tipo, quem já participou e conseguiu aguentar três meses. Fala, pô, que esses irmãos estão chorando, aguentam três meses. Só que eles já aguentaram três meses. Eles não passaram o Natal, nem o Réveillon. Duas datas, pica. E eu talvez eu passe três. Natal é o Réveillon e o aniversário da minha mãe. Cara, no novo, Natal pra mim foi foda. Puta que pariu. Pra mim não tá no foda, sabe o que é? Eu vou ser sincera. Pra mim, eu... Você diminuiu o meu brinco? Não, não, esse é o meu. Teu tá bom, velho. É o meu. É o meu. Você diminuiu? Se eu tirei pra ela não ficar pendurada, que tava ganhando a minha orelha. O teu... É o meu, pô, te mostra. E aquele grandão meu, desse? Ali no... Mas tem um... Olha, tem um... Rapidinho, tem um desse aqui e o outro. Você pode botar um outro, o meu. Pra mim o fóssil que é... Não é nem Natal é novo, porque eu nunca... Eu fui de comemorar isso e tal. Mas pra mim isso aqui que é tipo foda, é que eu... Cara, eu descobri uma coisa minha, é muito foda. Eu não sei ficar presa. Pai, eu já tô agoniada a fô, assim. Às vezes me dá agonia, eu quero saber como é que tá a notícia lá de fora. Isso que me dá agonia. Ah, eu também, mas é o time de agonia, sabe o quê? De tu pegar e... E ficar isolado, ou pegar e sumir, pegar e... Mas eu boto assim, notícia ruim chega rápido. Notícia ruim não tem. Mas eu quero saber como é que tá, entendeu? Como é que tá a empresa. E eles fizeram um ano novo, Natal? Ó, o pessoal sumiu pra gente, mas a gente não sumiu pra eles, porque eles tão vendo a gente o tempo todo. É engraçado isso. A gente passou assim, nossa, sumiu, tudo sumiu, mas não. A gente que sumiu pra eles, eles que sumiu pra gente, a gente não sumiu pra eles. Na real, o pessoal lá fora não tá decidindo nem muito a nossa falta. Porque querendo ou não, eles vêem a gente todo dia. Só de ver já tá bom. Igual a gente, assim, nossa, só de ver olhando ali pra mim já foi um alívio tão grande no meu coração. Você de ver tua mãe, ela de ver a mãe dela. Eu queria ter visto os dois. Eu queria ter visto minha vózinha também, impossível de ver minha vó, putz. Eu queria ver a cara da minha mãe quando ela se viu na televisão. A tua mãe não ficou toda boba? Com certeza. A minha mãe não ficou toda boba? Então acho que a tua mãe não ficou toda boba. A minha mãe ficou toda boba. Não, eu tô imaginando os meus parentes ligando assim. Ah, Lisete, te vi na televisão. Tipo, é pra isso, eu vou te dizer, essa parte eu queria tá vendo. Ainda mais que na área da estética minha mãe é conhecida, entendeu? No mundo da estética. Com certeza. Então a gente viu. E daí, pra eles, tá mais fácil, porque eles tão vendo a gente todo dia, tá acompanhando nosso dia a dia, querendo ou não. Então tá sentindo tanta saudade. Agora a gente, putz, é mais difícil. Vou falar assim, Leandro, por favor, Leandro, não fala mais reality pra mim, não. Quando a outra minha amiga fala assim, quando ela for se minha amiga outra participar, que acha que ela vai participar, a outra dançarina. Vou falar pra ela, cara, não vai não. Isso. Mas não é desse não, vai participar de outro aí. Eu acho que vai. Sério. Do outro canal? Aham. Na Glo? Não. Tá bom. Eu acho que ela vai participar de um aí. Mas eu, ela se inscreveu, essas coisas assim, e eu acho que ela vai participar de outro. Mas não é desse aqui da fazenda, não. É que esse aqui é artista. O próximo vai ser de artista. Ou não. Daí, eu vou falar pra ela. Vocês estão testando. Se isso aqui pegar, só vai ter isso aqui. Vou falar pra ela, ô, não vai não. Não é barato. Vou falar pra ela, não vai não. Acho que você não, eu acho que ela não vai aguentar, ela é da minha idade, o Izzy, mas eu, eu acho que ela não é forte sim, psicologicamente, sabe? Karine, não sub, aí uma coisa eu aprendi aqui. Não subestima. Não subestima ninguém. Eu não tô subestimando ela não, Izzy, mas é uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, sabe? Não, tô bem, mas ela, tu não sabe que ela vai ser confinada. Mas eu conheço ela, Izzy, a gente sai junto, a gente dorme, a gente acorda junto, então, tipo assim, eu conheço o jeito da pessoa, eu não vou subestimar o Tiago, que eu não conheço, entendeu? Agora é uma pessoa que convive contigo 24 horas. Eu aprendi que aqui dentro, tipo, até as pessoas que eu conheço, eu fiquei, eu tava fazendo esses dias, tava imaginando as pessoas que eu conheço aqui dentro. Não, eu... E daí eu pensei assim, será que as pessoas tá aí com a mesma nóia que eu tô? Não, não é subestimar, Izzy, mas tipo assim, lá fora, assim, até mesmo em coisas que acontecem lá fora... Que a pessoa vai passar a informação errada. É, óbvio. Não, Izzy, lá fora... Mas eu sabendo. Izzy, não, não é questão de subestimar, não. Eu sou eu, 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 não é questão de subestimar, não, mas tipo assim, lá fora, eu conheço ela, ela fica comigo durante 24 horas, sabe? Tem coisas que acontecem, que tipo assim, coisa bobeira que eu falo, nossa, ela não vai ligar, ela liga. Tipo assim, ah, se a gente não abala, ela não abala, sabe? Então, eu acho que... Ela pode aguentar? Pode, claro. Porque eu, quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, vai ser mole pra mim, eu vou aguentar. Eu achei que eu ia fosse aguentar. Eu que sou assim, sabe que eu não ligo pra nada, mas puta que pariu. Se eu sair antes de você, eu vou berrar lá fora. Mãe, pai, tô voltando. Olha só. Eu vou gritar assim, farei, fazenda, igual coisa. Se eu sair antes de ti, ou se eu sair depois de ti também, a tua mãe tem FB? Não, a tua tem TT. Ah, eu ia procurar a tua mãe tem FB, dizia, me conta tudo, já que tá ligado, 24 horas. Tudo. Eu dou o telefone. Eu falo com a mãe do Thiago, sabe por quê? Porque, tipo assim, a minha mãe não tá ligada. Minha mãe, sabe? Minha mãe vive 24 horas, então ela sabe muito bem. Tanto que, às vezes, as pessoas que ela torce, assim, na hora que não ganha, ela fica puta. Mas, geralmente, ganha as pessoas que ela torce ou é diferente? Sabe por que que a minha amiga falou? Que ela gosta vai até o fim. Não, que a minha amiga falou... Que ela gosta vai até o fim. A minha amiga falou que... Ela é a minha amiga que acompanha, minha amiga é aquela que acompanha mesmo. Tipo, ela fica até vendo as notinhas que quando vai atualizando, assim, naqueles papers. E ela falou assim que... Geralmente, quem olha aquilo ali torce... Não torce... Torce a pessoa que não ganha, porque a edição é diferente. Ela disse que, uma vez, na edição, ela nem entendeu a briga. Porque, no paper, dá pra entender que a pessoa... Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá.